Fala aí pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo. Galera, esse vídeo aqui é de extrema importância, ele vai cuidar exatamente de como você vai fazer para adquirir Gil, ou Gil, como você queira falar. Beleza galera, existem duas situações aqui, a primeira, você tem que estar equipado com a Rico com a arma dela, Celestial Apple, ou customizar aquele item ali, Gilionaire, em uma espada de algum personagem seu, de alguém da farm, beleza? Beleza, como é que a gente vai fazer aqui galera? Vamos vir aqui, vamos ir em Omega Vins, existe um inimigo lá, que na verdade, quando você o mata, ele dá 50 mil de dinheiro, deixa eu ver se eu estou com alguém com o Não Encontro aqui, deixa eu ver aqui. Lulu, não, beleza, ele dá 50 mil de dinheiro, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. É geralmente nessa parte aqui que aparece ele galera, vamos ver se vai aparecer aqui. Galera, o inimigo é esse aqui ó, do baúzinho. Vamos fazer aqui, roubar, ele vai aparecer. Existem duas formas galera, dele aparecer. Existe essa maior, existe uma menor. Vamos matar logo esse pequeno aqui. Seguinte galera, quando você matar ele, se você estiver equipado com a arma de Rico, ou com alguma arma que estiver guionaire, quando você matá-lo, ele vai dropar 50 mil. Como você está com o guionaire, ele vai multiplicar isso por dois. Você vai ganhar na verdade 100 mil. Beleza? Então seja, essa é uma forma de você conseguir ganhar dinheiro. Ali ó, 100 mil. Beleza? Agora, temos outro método. Vou passar pra vocês aqui. Vou voltar pra nave. Que é exatamente... a... customização... de armas, tá? Primeiro nós vamos em Calmland. Vamos lá enfrentar... um inimigo que vai dropar um item pra gente. Vamos pegar um... chocoba aqui. Vamos pegar um chocoba aqui. Vamos lá? Beleza. Só a gente vir aqui agora. Passando pra vocês o passo a passo aí galera, pra gente... Pro próximo vídeo que eu vou fazer, é um vídeo de maximização de status. E esse vídeo galera, é muito importante também. Tá? Vamos lá aqui. É... Pra gente pegar os inimigos que a gente pretende pegar nesse jogo. Chegamos aqui em... Area Conquest. Kotos. Beleza galera? Só enfrentar ele. Se você estiver com dificuldade aqui, venha com a Nima. Tá? Você vai ver aqui que eu vou matar ele facilmente, porque eu... Já tô bem customizado já. Bater aqui, ele vai ter um contra-golpe. Se você não estiver bem customizado, vai ser forte. Eu tô na verdade, minha arma tá com... Tô com minha armadura com Protect, Defense 20%. Eu tô bem já... Customizado já. Se você matar ele com Overkill galera... Que é o que aconteceu agora. Ele vai dropar... Esse item aqui. Healing Spring. 40. Beleza? Fora uma arma que ele te deu. Então, enfrentem ele duas vezes. Tá? É... Pra você enfrentar ele duas vezes, você vai gastar 12.000. Então, vamos botar aqui quanto que você vai gastar. E quanto que você... É... Vai lucrar com isso. Beleza? Primeiro, vamos matar ele duas vezes aqui. Ele tem que dropar duas vezes aqui... O... Aquele item. Se você matar ele normal... Sem Overkill, ele vai dropar só 20, tá galera? Então... Matem ele com Overkill, tá? O Anima resolve bem nesses casos aqui. Vou explicar pra vocês o passo a passo aqui galera... Pra não ter... Não ter problema. Você vai ver que a gente vai lucrar aí... Bastante. Beleza. Pegamos... Mais 40 aí. Agora a gente vai lá... Vamos embarcar. Falar com o Seed de novo. E vamos no porto... Dequilica. Beleza? Vamos lá na... Comprar uma arma... Para que nós possamos... Customizá-la. Vou falar com a tia aqui galera. Aqui ó. Você vem aqui... Qual arma que você vai comprar aqui? Qualquer uma arma que tiver... 5% de HP ali. Você vai gastar... 2.250 em cada arma. Ou seja... Você vai comprar 6 delas. Tá? Então você vai gastar... Comprando 6... 13.500. Com mais os 12.000 que você usou... Pra lutar contra a Kotos... Você vai gastar 25.500. Beleza galera? Então... Vamos comprar aqui pra vocês verem. Tem certeza? Equipar não? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Beleza? Beleza. O que a gente vai fazer agora galera? Modificar, customizar. Tem que ver como é que tá a arma aí. Como é que tá o seu jogo. Vai vir aqui... Tá vendo? As 6 que eu comprei ó. Você vai... Colocar... Esse item aqui ó. Auto regen. Tá vendo? Na verdade eu já tinha 8... De... De outro... De outra partida que eu já tinha feito. Na verdade você ganhou 80. Então... Você vai customizando. Você volta. Vai mudar o nome da arma. Tá vendo? Customiza de novo. Vai customizar as 6 ali. Ô Rodrigo... É... Demora um pouquinho? Demora galera. Lógico né. Você... Vai ver que você vai ganhar um... Um dinheiro bom aqui. Razoável. Porém... De coração. Eu acho isso aqui melhor... Do que ficar batalhando lá... Contra aquele inimigo lá. Que dropa 100 mil. Por quê? Nem sempre vem... O inimigo que você quer. Entendeu? Na verdade... Eu tive que lutar ali umas 6 vezes... Pra vir o inimigo... Que eu queria. Então... Entendeu? Aqui eu sei que... É mais certo eu fazer. Dá pra dropar mais uma arma. Tá? Aí você vem na mesma senhorinha aqui. E vamos... Vender... As armas. Que você comprou. Que você customizou. Cadê? 37.781. Ou seja... Você... Gastou 25.500. E na primeira arma que você vai vender... Você vai ganhar 37.781. Eu peguei 37.781. Multipliquei por 6. Porque são 6 armas que a gente consegue... Customizar. Dá 226.000. Menos 25.000 que você ganhou... Que você gastou. Ou seja... Você ganha 200.000. Beleza galera. E tem outro agravante também. Além disso... Aquele inimigo... Dropou pra mim... Mais duas armas. Ou seja... Além do cotos... Me dar 200.000... Na verdade... 201.186. Ele dropou uma arma de 10.000... Mais uma de 15.000. Se eu botar no total aqui... Deu... 232.000 que eu consegui. Entendeu? O que você tem que fazer galera? O que eu acho que você tem que fazer? Vim aqui comprar um monte de arma com a tiazinha. Compre um monte. Compre sei lá... Umas 50. E vai customizando. Pro próximo vídeo galera... O que eu queria que vocês fizessem? Eu aqui... Você vê... Que eu já estou com 11 milhões. Tá? É isso mesmo. 11 milhões em dinheiro. Consiga pelo menos galera... Pelo menos... Pelo menos uns 9 milhões. 8 milhões aí... Se quiser estar a mesma quantidade que eu estou aqui... Também é legal. Tá? Faça isso galera. Então tem duas opções aí... Eu prefiro... Customização de armas... Que eu acho que é... Mais certo. Tá? E... Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui... Vale o likezinho aí galera... Se vocês gostarem. Tá? É... Se inscrevam no canal... Comentem o vídeo... É... Favoritem a gente aí... Dê um likezinho aí... Pra gente aí... Até a próxima... Valeu... Um abraço... Tchau... Tchau...